Somos a KWK, uma empresa brasileira voltada à saúde e à qualidade de vida das pessoas. Produzimos com a mais alta tecnologia e qualidade, o infravermelho Longo KWK. Sol, fonte de luz e energia para todos os seres vivos poderem existir na Terra. O Sol emite diversos raios, entre eles o infravermelho Longo, que facilmente é absorvido pelo ser humano, animais e plantas. Estes raios são capazes de ativar as funções celulares, ativando a circulação sanguínea, eliminando as toxinas e impurezas, melhorando o metabolismo e sistema imunológico, fortalecendo os ossos, auxiliando na renovação celular, retardando o envelhecimento precoce, deixando a pele mais bonita e saudável. Através de uma alta tecnologia japonesa, pesquisadores conseguiram transformar em matéria-prima o que existe de melhor no Sol, os raios infravermelho Longo, a energia que para todos os organismos vivos é essencial. O infravermelho Longo KWK, uma mistura de três metais nobres, platina, titânio e alumínio, acrescentados a mais 32 elementos, produz uma onda com comprimento de 4 a 14 microns, idêntica aos raios infravermelho emitidos pelo Sol, que absorvidos, se espalham pelo corpo, através da circulação sanguínea. Pesquisas Cerca de 70% das dores que atingem a população são somáticas, provocadas por vários fatores, como baixas atividades físicas, mal condicionamento muscular, fatores laboratoriais, biológicos e ambientais. Ao contrário do que muita gente pensa, a dor de cabeça comum é provocada por esses fatores, afirma o médico Orlando Colhado, especialista no assunto. Ele diz que 80% dos casos de cefaleia, nome científico, da dor de cabeça, são oriundos de disfunções na musculatura do pescoço. Apenas 19% das dores de cabeça são provocadas pela enxaqueca e o restante está relacionado a problemas mais graves, como tumores e aneurismas. A ação do infravermelho Nosso corpo é formado por 70% de água. A água e as substâncias orgânicas absorvem a energia de ondas do infravermelho longo mais rapidamente e de forma mais eficaz por possuírem frequências similares. Como resultado, essas substâncias, quando expostas ao infravermelho longo, se tornam ativadas e começam a vibrar vigorosamente, passando também a transmitir os raios infravermelho longo ao seu redor. Essas moléculas tendem a diminuir sua atração a outras moléculas, impedindo assim a formação dos indesejáveis macroagrupamentos moleculares, chamados de cluster. Liberadas as substâncias tóxicas do organismo, o corpo recupera rapidamente o pH. Isto promove instantaneamente o alívio das dores nas articulações, reduzindo o ácido lático, causador da fadiga muscular, aliviando dores, aumentando a flexibilidade. Diminui infecções e inflamações, acelerando a cicatrização, ajudando no tratamento e prevenção de várias doenças como osteoporose, bronquite astmática, má circulação, inchaços, dores musculares, inflamações. Pesquisa científica com infravermelho longo mostrou capacidade de repor as quantidades normais de oxigênio em nossas células. 20 minutos após realizarmos exercícios físicos, fato este que normalmente só é alcançado após 48 horas. Acelera o processo de renovação celular. Melhor crescimento e desenvolvimento das células vivas em seres humanos. Estimula a circulação do sangue e equilibra nosso metabolismo naturalmente. Sendo assim, as toxinas saem do corpo via urina e transpiração. Melhora a fadiga muscular pela redução do ácido láctico devido ao aumento da circulação de oxigênio no nosso corpo, que causa caimas. Diminuição de até 75% das dores relacionadas às articulações. Aumenta a alcalinização dos ruídos de corpo pela emissão de CO2 no vaso sanguíneo. 80% das doenças são provenientes de má circulação sanguínea. Melhora a comunicação intracelular. Estudo realizado em esportistas demonstra os efeitos. Ação anti-inflamatória, aliviando dores e diminuindo inchaços, colaborando nos tratamentos osteoarticulares. Pesquisa sobre a qualidade do sono em crianças com asma. Resultados obtidos com...